Vamos pro Vale do Mucuri, né? É porque na cidade de Joaima... Aí eu vou te contar uma coisa. Eu não sei o que é pior. Uma mulher matou o companheiro com golpes de faca no peito durante uma discussão no dia do aniversário do próprio filho. Gente do céu. Ô, Fantônia. Ah, Fantônia, eu comecei o jornal aqui falando de uma chacina em Mutum. Quatro pessoas mortas cruelmente. Inapelável. Depois, Luiz Burgo. Agora você vai contar desse caso aí no Vale do Mucuri? Mas que confusão de família é essa aí, Fantônia? Boa tarde pra você, meu amigo. Ótima semana pra gente. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Boa semana a todos. Os Nicomédias, na cidade de Joaima, durante a festa de aniversário. Mãe e o companheiro dela se desentenderam. Isso porque, segundo o relato da própria mulher, ela, que tem 21 anos, ela disse que fez uso de bebida alcoólica e começou a sentir os sintomas do álcool no corpo. E aí ela foi até a uma pia, lavou o rosto, se recompôs e voltou. Quando ela voltou para o ambiente da festa, ela já pegou uma faca e cortou o bolo. Nesse momento, o companheiro dela chegou e reclamou. Olha, já que você cortou o bolo, então reparte com as pessoas. E isso teria sido o estopim para a discussão, para um atrito verbal entre os dois. E aí as discussões, o diálogo entre os dois ficou acalorado. E segundo o relatório da polícia, a mulher se apoderou. Ela contou que se apoderou da faca e deu um golpe certeiro no companheiro dela. Ele foi socorrido por um parente, por um cunhado, levado para o hospital. E a polícia chegou até o hospital, onde havia dado entrada à vítima. E ficou sabendo que a mulher, a suspeita de ter praticado, em princípio, essa lesão corporal, seria a companheira do paciente. E a polícia foi ao local. Enquanto a polícia conversava com ela, e ela contou essa situação da questão da discussão, e que ela deu golpe no lado esquerdo do peito do companheiro dela, aí chegou a informação de que ele havia morrido, não havia resistido ao tratamento. Nesse momento, Nicomédias, a condição dela passou de presa em flagrante por homicídio consumado do próprio companheiro. Ela foi levada primeiro para o hospital, para fazer o exame de corpo de delito, e depois levada à delegacia para ficar à disposição da justiça. Nicomédias, no dia do aniversário do filho, uma situação como essa, uma marca muito pesada para essa criança, Nicomédias. Marca pesada a criança perde no mesmo dia, na data memorial, na data de aniversário, que ninguém esquece. Ah, meu aniversário, 19 de outubro. Eu gosto de comemorar aniversário. Todo mundo gosta. Aí, na data festiva dele, vai se lembrar que ele perdeu, numa data específica, num certo aniversário dele, ele perdeu a mãe, que foi para a cadeia, e perdeu o padraço, que foi morto como? Pela própria mãe. Como? Com a faca. A faca que partiu o bolo, Lamonier. Partiu o bolo, então se distribui, ué. Olha, eu não sei, viu, Fantoni? Também não me interessa saber aqui, o que vinha sendo discutido anteriormente, se tinha problema familiar, porque as coisas nunca é de repente. A lei chama de inopino, né? Nunca é de repente. Sempre tem um trem. Sempre tem um trem. É mineiro, nós mineiros falamos é trem. Sempre tem uma situação. Essa situação gera outra, a outra gera outra. Um dia a gente está mais manso, mas o dia que a gente está com o estupim estourando, uma gotinha d'água faz o copo transbordar. E aí, partiu, ué. Você partiu, não vai distribuir? Distribui o bolo, toma. Com a mesma faca que está cortando o bolo. É impressionante. É impressionante. É. A vida humana não vale nada. Tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, até dentro de casa. Ah, esse café está frio? Reclama, não. Vai lá e joga o café fora. Ou faz outro. Ah, esse feijão está com muito sal? Ah, reclama, não. Mistura água nele. É, e põe farinha e come. Não reclama nada dentro de casa, nem na rua. Põe buzina, não. Ah, vai com Deus, filho. O trânsito é todo seu. Vai com Jesus. Está difícil viver, viu? Está difícil. E se puder construir uma casa toda de chapa de aço e trancar, é melhor ainda. Porque aí ninguém vai entrar para cometer uma chacina quando você estiver dormindo. Obrigado, viu, Fantoni.